Seja paciente Mensagem do Criador Canalizada por Jennifer Farley Lembra-se de quando você era criança Correndo em direção a algo a toda velocidade Porque estava tão animado para chegar lá E percebia que estava sozinho? Você sentia-se confuso e um pouco ansioso Quando os outros não percebiam sua alegria plenamente E ficavam para trás Lá estava você Dançando de um pé para o outro Com seus gritos de Apressem-se Estamos quase lá Caindo em ouvidos aparentemente surdos Haverá momentos em seu crescimento e despertar Que serão simplesmente como isso Não deixe que isso diminua sua alegria Seja paciente E quando o restante ao seu redor entender Vocês poderão comemorar juntos O Criador Blog de coração a coração Tradução Vilma Capuano Locução Maria Estela Lecoque Mina Música 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 Legenda Adriana Zanotto